Notícia do dia. Nayara Azevedo aconselha Tiago Abravanel. A cantora sertaneja Nayara Azevedo foi bastante direta em seu conselho para Tiago Abravanel e disse que ele deveria parar de comprar a briga e luta dos outros e focar no que realmente importa para ele no programa. Antes da festa da noite de sexta-feira, 4 de fevereiro, Tiago Abravanel acabou brigando com Pedro Scooby por conta das brincadeiras do surfista com Arthur Aguiar por conta da performance do ator na festa do Tiago na quarta-feira, 2 de fevereiro, que teve como tema um parque de diversões temáticos chamado Abravalândia. A briga com Pedro Scooby momentos antes da festa no BBB 22 deixou Tiago Abravanel bastante sentido e durante a celebração, que teve como tema a noite de jogos, ele ainda estava cabisbaixo, sendo aconselhado por Nayara Azevedo, com quem sempre troca momentos de ajuda. Por conta do exagero da brincadeira, o artista chegou a afirmar que Scooby estaria fazendo bullying com Arthur, o que gerou um clima tenso na casa, que chegou inclusive a se estender durante a festa. Momentos após terem brigado, Tiago Abravanel foi lavar o rosto, tentando esconder as lágrimas, mas Pedro notou que o brother havia ficado chateado e decidiu ir consolá-lo. Relaxa, irmão. Eu sei que a sua intenção foi boa. E vocês, o que acharam dessa notícia? Deixem nos comentários. Para mais notícias, se inscreva no canal e deixe o seu like.